O RFI convida, conversa hoje com Bukasa Kabenguele. Ele é músico, ele é ator, ele é ativista do movimento negro no Brasil. Ele nasceu na Bélgica, ele morou no Congo e mora desde os 10 anos de idade no Brasil. Boa tarde, Bukasa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todo o público que nos acompanha. Eu queria saber uma coisa. Nosso papo hoje é sobre racismo no Brasil, sobre a luta antirracista, sobre as recentes manifestações. Teve a manifestação no domingo, dia 7 de junho, e dentro, na pré-manifestação, houve um impasse entre lideranças do movimento negro. A gente teve o Emicida dizendo que era melhor ficar em casa por causa da pandemia, por exemplo, uma voz importante, mas ao mesmo tempo a gente viu o Mano Brown, o Taíde, o Dexter, na rua, lutando. Eu queria saber primeiro se você foi nessa grande manifestação de racista do dia 7 de junho, e se não foi, por quê? O que você acha disso? Bom, primeiramente eu apoio totalmente a manifestação. Eu não estive presencialmente, o que não quer dizer que eu não estivesse lutando e militando a favor da manifestação, como um grito de voz a um chega de uma situação de extermínio que vem acontecendo há séculos, desde que o negro chegou no Brasil escravizado com o sistema colonial. Sim, houve uma divergência de olhares e narrativa em relação ao momento. Não acredito que são todas vozes importantes e eu respeito a todas elas. O Emicida teve o posicionamento dele, eu vi o posicionamento do Emicida. O Emicida é uma pessoa que eu respeito muito e que tem contribuído muito fortemente durante toda a sua carreira, a partir do momento em que ele toma visibilidade em relação à mídia, toma força, como voz que responde e luta pela integridade do negro, de uma maneira geral no Brasil, frente à questão do racismo e das desigualdades. Embora eu não esteja totalmente de acordo com o Emicida, pessoalmente, pelo simples fato de entender que há um momento onde o mundo inteiro não quer dizer que ele não esteja atento a isso, nem esteja lutando. Não é isso que eu quero dizer, não. Mas, ainda assim, eu entendo a importância da ocupação da rua, se a gente pensar que, independente do isolamento que deveria acontecer, nós temos um Estado que não responde e não contribui para que as pessoas tenham condições de se isolarem e, portanto, se defenderem e ajudarem a comunidade, o país como um todo, frente a um problema tão sério de saúde, que atinge a todos, mas, principalmente, a grupos menos favorecidos, como o grupo da população negra, de uma maneira geral. Então, essa agressão, independente das pessoas ficarem em casa, ela já acontece, porque elas não têm condição de se manterem, por falta de dinheiro, por falta de emprego, por falta de uma assistência do Estado para que elas pudessem se segurar nesse momento. Então, elas já são afetadas por um braço do racismo, sim. Eu assumo isso ao dizer isso, porque a estrutura brasileira era calcada num sistema patriarcal, racista, machista. Portanto, pessoas sofrem com isso. Então, como se não bastasse ainda você ter uma polícia que invade lugares pobres, como comunidades, onde as pessoas supostamente estariam se resguardando para poder contribuir com um pedido e um entendimento da OMS, da ciência, para que, por um comportamento coletivo, se a gente pudesse resolver um problema de uma crise sanitária extremamente importante e agressiva como essa, mas você fica em casa e a polícia invade e mata você em casa. Então, qual é... Você está citando exatamente o caso do menino João Pedro. João Pedro, que é um estopim de algo que já acontece normalmente. Que foi no Brasil, que seria o George Floyd, um pouco, nos Estados Unidos. Você é discriminado não porque você é mais ou menos claro. Você é discriminado porque você tem sangue negro correndo em suas veias. Eu nunca vi ninguém chamar, por parte de um branco, nenhum mestiço de branquinho. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém chamar um mestiço de oriental chinês com branco, de branco. Eles chamam de China. Eu nunca vi ninguém chamar um mestiço de índio com branco, de branco. Eles chamam de óleo índio. E eu nunca ouvi ninguém chamar um mestiço de branco ou negro de branco. Eles chamam de ó pretinha ou pretinho. Então, independente do grau, da teça, da cor, da pessoa, a gente há um reconhecimento de que ela tem sangue preto. E você é discriminado porque você tem sangue preto. Então, aí temos que fazer uma reconstrução política de entendimento. O que você é? Se a polícia reconhece quem você é, se o empregador reconhece quem você é, se o sistema reconhece quem você é, independente da sua tese, é porque você é preto. Eles sabem muito bem na hora de fazer essa diferenciação. Se eles fazem, então, não tem a questão do colorismo, não muda o efeito final em relação às consequências do racismo. Então, esse é o meu entendimento. Eu acho que faz parte de uma estratégia racista se distanciar, se dividir. Se não fosse isso, se não fosse essa questão da conscientização, nós não teríamos um número tão grande assumidos dentro do IBGE que faz uma pesquisa. Ainda não vou dizer as pessoas que nem se colocaram no sentido de se entenderem pretas ou pardas, como é o termo de seleção e pesquisa utilizado pelo IBGE, que são 54% assumidos. Se a gente falar isso, então, para mim, acho que cai por terra essa questão da diferença das tonalidades, porque o sofrimento, no final, é o mesmo. Agora, a gente reconhece o branco e todas as suas tonalidades, e todas as suas tonalidades do branco, desde o loiro, desde o ruivo, desde o moreno branco, têm privilégios. Se a gente falar que essas pessoas têm privilégios, então, essa teoria de que o colorismo faz uma diferença, para mim, é apenas mais uma estratégia racista que dificulta a questão da identidade, da unificação e da conscientização do negro, porque o negro se conscientizando e pela quantidade que ele tem, ele se torna um elo de poder e esse elo de poder sempre assusta. Certo, vamos terminar com uma pergunta. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro elegeu os quilombolas um dos seus principais inimigos. Ele tem uma certa obsessão com isso, com esse assunto, ele tem uma fixação com os quilombolas, ou seja, os descendentes dos quilombos, nós estamos falando dos negros. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre isso e como é viver nesse país, no Brasil, com um chefe de Estado que se pronuncia abertamente contra os quilombolas. É uma... Esse chefe de Estado aqui, para mim, quase que me faltam palavras, porque eu entendi que ele é quase que um grande erro da humanidade ao Bolsonaro. Falei, pronto. Ele já era racista, já tinha posturas racistas, antes de assumir esse cargo que ele não assume com a devida responsabilidade nem competência e, enfim, não me representa e, para mim, não é um presidente. É um grande equívoco que está aí e podemos ter várias justificativas que cheguem a isso, porque nós temos uma sociedade que entende isso, uma sociedade que é racista, que é machista, que é homofóbica, e, em cima desse discurso, ele pegou uma carona e conseguiu esse lugar que, infelizmente, não vem a somar em relação ao crescimento e ao diálogo de pessoas decentes e razoáveis que queiram e se preocupam com uma transformação equalitária e um sistema democrático para toda a nação. Então, eu só lamento e, realmente, com aquilo que eu posso, eu tento brigar no sentido dos direitos da argumentação, da argumentação, da retórica por tanto mal que esse senhor faz a um país que ele deverá cuidar. Muito obrigada, Borcaça, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Obrigado. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado a todos.